Olá, eu sou Felipe Fonseca, sempre bem-vindos ao meu canal, continuo mostrando aqui minha coleção de Blu-rays Whiplash, Em Busca da Perfeição, vencedor de três Oscars e, nossa, um dos meus filmes favoritos de 2014 Lá no topo da lista, gosto demais desse filme, demais O diretor, nossa, fez um trabalho incrível, ele é jovem Escreveu e dirigiu, basado num curta-metragem dele O curta-metragem, inclusive, é um dos extras aqui, muito bom isso E é fabuloso esse filme, fabuloso, gosto muito, muito mesmo Whiplash Infelizmente, uma edição simples, não tem nada de mais Queria muito aquele steelbook bonito lá da Europa, mas, enfim, não rolou, não rolou As conjunturas atuais não proporcionam isso Continuando, mais um grande filme de 2014 Talvez seja o meu... é difícil, né? Eu tenho uma lista lá publicada, inclusive, no Letterboxd Grand Hotel Budapest, pra mim, foi o melhor de 2014 Eu tenho dúvidas, assim, entre os três primeiros, né? Mas, bom, por enquanto ele tá no topo, quer dizer alguma coisa, né? Assim, eu gosto demais desse filme, demais Sou muito fã do Wes Ernst também Do diretor, né? E roteirista Elenco incrível Direção de arte fabulosa, fotografia Enfim, a trilha sonora do Alexandre Desplat É... Sou apaixonado pela Saurice Rona Uma dessas paixões cinematográficas aí É... os extras são legais São poucos, mas são legais Tem... tem... no canal do YouTube Nube do vídeo Ou da Fox Future, se não me engano, que é a distribuidora É... tem até mais vídeos e extras do que nesse próprio Blu-ray O que é uma pena, tem uns... tem uma... Tem algumas coisas que não tão aqui nesse Blu-ray Mas, enfim... O que tem é legal, apesar de curto É... realmente Blu-rays e DVDs com extras longos Estão ficando cada vez mais raros Com algumas exceções apenas aí de alguns diretores Que continuam produzindo Não os diretores, mas coincidentemente Filmes de alguns diretores que saem com muita coisa Excelente, a apresentação também é muito bonita Imagem, som, tudo Outro grande filme do ano passado David Fincher Garota Exemplar Muito bom Rosamundo Park tá demais nesse filme Sou fã dela Aliás, eu gosto dela Tipo, antes dela, enfim, fazer esse filme de destaque E desde a época do... do... Um... Um Novo Dia Para Morrer, né? Do James Bond Que já... bom, lá, curti pela picaretagem mesmo E depois no... Orgulho e Preconceitos também Ela tá muito bem e aí outros filmes E aí ela teve a chance de estrelar esse filme aqui Um papel incrível E Ben Affleck também tá muito bem Essas edições, como vocês podem ver, todas bem simples Estavam todas na promoção Enfim, vale mais só pelo filme mesmo E vale a pena porque é um ótimo filme O vencedor do Oscar de 2014 Birdman Excelente filme Muito... muito bom É... e... provocativo E brinca com o cinema e com a linguagem Um filme inteligente É... fotografia do Manolo Basque sensacional É... em todos os aspectos, né? A parte técnica de como foi fazer isso O que tá registrado na tela Enfim... As atuações ali Com o Michael Keaton Sensacional Pra mim merecia ter levado o Oscar E... Enfim, grande filme Arte bacana Do disco E... novamente, né? Essas edições todas simples É uma pena que não tem uma luva Uma coisa a mais Nossa Senhora Zinhos até saiu a primeira tiragem Com o estojo vermelho, né? Bem bacana E... finalizando esse vídeo Ela Esse aqui já de 2013 E... Excelente Gosto muito Gosto muito dos filmes do Spike Jonze E esse filme Eu sou apaixonado por esse filme É... belíssimo O design de produção É... sensacional É... Não é daqueles que chama muito a atenção, né? Porque não é de época Porque é nada disso, né? Se passa num futuro próximo aí Mas... É muito bonito A fotografia E o roteiro E as atuações São fantásticos É... Realmente... Um filme Que me agrada demais E... Do meu gosto cinematográfico Assim É um daqueles filmes que Verei Muitas vezes Arte do disco Legal Mais um Aqui Sem nada E é isso Espero que tenham gostado Se gostaram Se curtiram aí o vídeo Por favor deixem um joinha Pra ajudar na divulgação do vídeo Aqui no YouTube Muito obrigado aí Por todos os assinantes É... Tentando chegar na marca de 3 mil assinantes Aqui no canal Então se você não é assinante Considere aí assinar Pra receber os vídeos E... Meus links pra Facebook Twitter Estão aqui na descrição do vídeo No YouTube E é isso A gente se vê no próximo vídeo Um grande abraço E até mais E é isso E é isso E é isso Obrigado.